Fala galera, eu sou a Tete e no vídeo de hoje, família, estamos com mais uma trollagem nesse canal. Hoje, família, quem vai ser a trollada vai ser a Karina. Já tem vários vídeos aí no canal com a Karina. Se você ainda não viu nenhum vídeo com ela, querido, só você entrar no canal e ver aí os vídeos que tem com ela. Como vai funcionar a trollagem? Vai funcionar o seguinte, família. Eu vou ligar pra Karina e vou falar pra ela que a amizade dela tá sendo tóxica. Ela tá me fazendo mal, que ela é falsa. Gente, a Karina, ela tem umas paradas, tipo assim, Stephanie, eu tô sendo tóxica com você. Então vai dar muito certo essa trollagem. Galera, mas antes de tudo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Falta muito pouco pra me chegar a 2 mil inscritos, então por favor, me ajuda a chegar a 2 mil inscritos. Deixa muito like nesse vídeo, deixa muitos comentários. Comenta aí pra mim qual é a sua cidade e até onde esse vídeo tá chegando. Bora com a trollagem. Galera, eu vou mandar um áudio pra ela, falando assim se eu posso ligar pra ela pra gente começar por ligação. Mas o problema é que ela não pode dar isso nada. Minhas irmãs tão ali, a Jennifer. Manda um grito. Eita, pô! Ela mandou mensagem. Caralho, ela tá ligando. Oi, amiga, o que foi? O que foi, Júlio? O que aconteceu? Amiga. O que foi? Amiga, sei lá, mano. O que é? Mano, é sobre a nossa amizade, tá ligado? Sério? Sim, mano. Eu tava refletindo aqui. Calma aí. Deve respirar. Então, mano. Sei lá, pôr. Eu não acho o seu canal, né? Hã? Eu não acho o seu canal, né? Amiga, você tá brincando com coisa dessas? Amiga, seu choro não é assim. Amiga, eu tô falando sério. Do nada, o choro parou. Eu não tô chorando. Amiga, eu não tô chorando, tá ligado? Eu tô nervosa. Por quê? Ai, mano, deixa quieto. Você não leva a sério, então tchau. Caralho, mano. Não tô conseguindo. Ela adivinhou, pôr. Aqui. Calma, gente. Deixa eu meter um pouco de choque nela. Carina. Ó, a Carina é esperta, né? Eu juro. Ela sofreu um pouco. Carina. Vou escrever assim. Ai, Carina. Você não leva nada a sério. A Carina. Porra, é meu jeito. Minha gente vai acabar brigando. Vou falar assim. Não sei se você percebeu. Eu tava andando meio estranho, intimamente. Assim, não sei se você percebe. Mas eu tô mal, assim. É que eu tava... Mano, é porque eu acho que a nossa amizade não tá dando mais certo. Au, au. Parece que você não gosta mais de vir aqui em casa. Nossa, nada a ver. Tô quase saindo pra lugar nenhum. Saber, eu tenho que entrar no personagem. Nossa, Carina, mãe. Você é muito mentirosa. Você não tava falando pra mim esses dias que você saiu com a Camille e um menino aí? E sim, mano. Ontem você veio aqui em casa. Ficou, tipo assim, cinco minutos. Parece que, mano, não sei se tá diferente. Mentirosa. Ela tá me xingando. E lembra daquela época que eu falei que você tava mudando? Tipo, voltou. Parece que você tá diferente. Aquele dia foi o dia que você saiu com a Camille e não me chamou. E ontem eu fui e eu nem podia sair. Tô indo te ver sempre. Ah, então eu tô errada. Então você não tá mudando. Beleza, Carina. Tá bom. É sempre assim, né? Você sempre tá certa. Eu tô diferente. Isso daí é impressão sua. Não é impressão minha, Carina. Ai, mano. Sabe o que tá acontecendo? Igual a **** quando eu era amiga dela. Velho. Tá me fazendo mal isso, mano. Carina, se você tá mal comigo, você tem que falar, mano. Tá acontecendo alguma coisa porque não é justo comigo. A vítima. Gente, Globo, me encontraram, meu Deus. Gente, coitada, Carina. Acho que ela vai ficar brava. Não deveria estar fazendo isso. Carina, eu tô normal. Oxi. Mano, Carina, falando. Oxi, menina, eu tô normal. Gente, o que eu falo? Então, Carina, eu acho melhor a gente dar um tempo na nossa amizade. Você não é muito certo pra falar isso. Ainda falou assim. Continuo sendo a mesma. Você também nem vem aqui em casa. Eu te chamo direto. Eu vou na sua casa até mesmo quando você não me chama. Gente, eu vou falar assim pra Carina. Olha, seguinte. Eu acho melhor a gente dar um tempo porque tá me fazendo mal e eu não tô conseguindo me expressar. Galera, eu vou fazer assim pra Carina. Mano, eu não tô conseguindo me expressar direito no ponto que quero chegar. Fala real, não fica com medo de me machucar. Falei, mano, você promete eu não ficar chateada? Eu vou no momento de falar que eu quero dar um tempo na amizade. Mano, você tá sozinho? Fala, você tá sozinho? Fala, faltou. A gente melhor a gente dar um tempo na amizade. Olha, Carina. Mano, eu vou mandar o pau pra você, Carina. Vamos sério agora. Tem também o barulho da sua mãe, mano. Sabe? Ainda tô meio mexida com aquele bagulho duro lá, mano. Que deu. Você sabe o que deu, mano. Tipo assim, tá dando mais pra mim. Porque, mano, como eu te falei, pra você, ela é sua mãe. Mas pra mim, ela é um ser humano como qualquer outro. E se não tô fazendo mais bem pra minha saúde mental, parça. Eu acho que... Não tô fazendo mais bem pra minha saúde mental, parça. Você quer terminar? Não, ela falou assim, você quer terminar, gente? Você quer terminar? Ela só falou, espera aí. Ela falou, você quer terminar nossa amizade? Nossa irmandade? Tá foda. Calma. E a Carina falou assim, você quer terminar nossa amizade? Nossa irmandade? Se eu estiver assistindo esse vídeo, eu amo. Tá, pegou. Olha o que a Carina falou. Olha, eu sinto muito, seu. E minha família tá sendo tóxica pra você. Tá pesado. Tá pesado. Eu vou escrever. Mas se você acha que é melhor a gente acabar uma amizade por mim. Pois. Calma. Gente, agora eu vou mandar um textão de despedida pra Carina. Tipo, obrigado por tudo. Um abraço de boa. Não, não. Eu vou mandar, calma. Galera, eu vou mandar... A Carina falou assim. É sério isso? Não tá brincando? Ok, vou respeitar. Aí eu falei assim. Obrigado por tudo, Carina. De verdade. Acho que tudo tem um começo, meio e fim. Sou grata a Deus por ter tido você na minha vida. Aí, Carina. Vou dar um tempo. O tempo que você tá pedindo. Agora é 5h27. Quando for 5h35, eu ligo pra Carina e falo. Trolagem! Trolagem! Caralho! Gente, tive uma ideia. Eu vou tirar minha foto de perfil pra ela achar que eu bloqueei ela. Vou ligar pra ela agora. Todo mundo vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Todo mundo... Trolagem! Trolagem! Carina? Oi? Você tá bem? Tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Jura? Juro. Sabe que eu gosto de você, né? Eu sei. Só mais uma coisa. É uma trollagem. Você sabe? Caralho! Miga, te amo, Caralho. Você acha que eu ia fazer isso com você? Eu te amo! Não fica brava comigo, tá bom? Você sabe que isso é conteúdo pro meu canal. Não foi por maldade. A Carina desligou na minha cara. Nossa, a Carina ficou brava comigo. Chateada. Galera, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Trouxe a Dênica, me pensei ao vídeo porque elas me ajudaram. Parte disso tudo foi delas. E é isso, família. Beijo da bunda, lambida no sovaco. Inscreve no canal. Me siga nas redes sociais ou batete no login. Se vocês querem mais trollagens no canal, comenta aí embaixo. E agora eu tenho que me resolver com a Carina que ela tá muito chateada. Tchau!